Eu estou um pouco passada com o que eu escutei agora, porque eu escutei humor, leveza e evitar o estresse. Então, eu não posso falar para o outro fazer a coisa certa, porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza e o humor tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro para dizer para ele que ele tem que usar máscara para ele fazer a coisa certa, para ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém. Desculpe eu me exaltar, mas eu acho que realmente poucas vezes eu vi uma reportagem tão inoportuna como eu vi agora.